Na remada de hoje, vai nos levar lá para a África. Foi uma viagem aí junto com a equipe Bozo d'água, com o objetivo de disputar o Zambese Challenge, um dos rios mais respeitados do mundo para a prática do rafting. Viu, galera? Depois de 10 horas de voo, quase 7 horas aqui na estrada, o caminhão está quebrado. E o pior, se a gente não chegar até 10 horas, horário local aqui na África, a gente dorme na rua. Para variar, são quase 8 horas da noite e a gente vai ficar sem comida e dormindo no caminhão. Essa viagem aí foi marcada por muita roubada, assim, muitos empecilhos que aconteceram para que a gente conseguisse chegar lá. Resultado, o caminhão está quebrado de novo. Todo mundo falava de Jonesburgo, que o aeroporto era brigoso, a gente está parado na maior bocada do país, malandro. Se a gente dormir aqui, amanhã a gente vai até sem calça embora. Nessa viagem, quando o caminhão quebrou muito, a gente teve um contato e ficou lá no meio com a galera mesmo. Os africanos, para mim, hoje, são as pessoas que têm o maior coração do mundo. Aosso, não é, Pedro? Aosso. Mal uma vez parado, depois de uma vigia noturna. Três turnos eu tive que fazer para os meninos brigarem, ter que cuidar deles aí. E agora, tem que esperar para ver se a gente consegue chegar para tentar remar na porcinha, tudo quebrado. E aí, no estilo africano, né? O nosso caminhão está quebrado, a gente está dois dias parado no mesmo lugar. E aí, a gente conseguiu um lugar para cozinhar, fizemos uma macarronada aí, que no momento vai ser a melhor comida do mundo. No estilo africano, eu estou levando aí o macarrão faboso d'água, time que já é campeão mundial. E aqui na África, vamos enfrentar os melhores países no mundo. Um desafio africano. Mano, passando por uma situação cruel. Muito bom, Pedrinho. Eu vou até já não bebi mais italiano aqui. Oh, Brasil! Eu espero que isso seja bom para os africanos. Eu espero que isso seja bom para os africanos.